Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório, seu programa de saúde aqui no Porto Canal e hoje o último consultório da semana. Serei eu a fazer de companhia ao longo desta tarde, estarei a contar consigo ir a esse lado até às 17 horas. Bom, o nosso programa vai ser muito interessante, vamos para já na primeira parte falar sobre o fígado e o fígado é um órgão que normalmente até às vezes nos esquecemos dele, não lhe damos a devida importância. Por isso vamos falar sobre essa questão. Na segunda parte iremos receber o Dr. João Espírito Santo, médico dentista, que nos irá falar sobre higiene e branqueamento. E na terceira e última parte poderá colocar todas as suas questões sobre medicina dentária. O nosso número de telefone já o conhece, mas não custa nada relembrar. É o 225-083-204 ou então pode-nos contactar através do nosso e-mail consultório arroba portocanal.pt. Vamos então falar sobre o fígado e não só sobre o fígado. Aqui em estúdio posso-se a cumprimentar a Dra. Joana Kuprianov, que acaba de lançar este livro, Fígado Feliz. Não é, Joana? Por que este título, Fígado Feliz? Surgiu por um trocadilho que eu quis fazer com a emoção que está relacionada com o fígado, que é a raiva. Segundo a medicina chinesa, cada órgão tem uma emoção relacionada e então no caso do fígado é a raiva e todas as emoções filhas, por assim dizer, ciúme, inveja, ressentimento, mágoas. E então o que é que isto significa? Que se nós tivermos estas emoções constantemente e num período de tempo prolongado, vamos começar a ter também problemas no fígado. E não sabia que isso estava tudo relacionado. Está tudo relacionado. Ó Joana, e por que é um livro sobre o fígado? Era realmente aquilo que eu dizia inicialmente, as pessoas às vezes esquecem-se deste órgão, um órgão muito importante. É o órgão mais pesado do nosso corpo, não é? Exatamente. É o órgão maior também e o mais pesado. Maior à exceção da pele, mas a pele é um pouco diferente. E então é o mais pesado, pesa cerca de um quilo e meio, é o que mais armazena sangue e ele acaba por ser de extrema importância porque tem, desempenha mais do que 500 funções no nosso corpo. São muitas? São muitas e nós conseguimos agrupá-las em quatro grandes categorias. Primeiro é limpar e desintoxicar o organismo e logo aqui esta é aquela que é mais falada e falou-se tanto no detox nos últimos anos. E depois também produz nutrientes, armazena e transforma. Então, por exemplo, é como se tivéssemos um sistema de reciclagem no corpo que é desempenhado pelo fígado, que pega algumas toxinas e subprodutos que nós iríamos deitar fora e produz abílis, por exemplo. Armazena a vitamina D, outras vitaminas como a capa. Ou seja, tem um papel fundamental. Influenciou o nosso bem-estar e o nosso humor, por exemplo? Também, sim, sim. Porque, por exemplo, um fígado que não esteja a funcionar bem vai acabar por ter um bloqueio energético e emocional. E então começamos a ficar um pouco mais raivosos e agressivos. Ou então também há uma explicação, por exemplo, na parte das mulheres, que influencia muito o TPM. A TPM, porque como armazena grande parte do sangue, depois aqui influencia muito também a menstruação. E como produz e elimina o excesso de progestronoestrogênio no corpo, também acaba por ter aqui um papel preponderante na parte menstrual. Hormonal também, não é? E hormonal. Muito bem, Joana. Tu és um naturalpata, não é? Sim. E aqui neste livro, eu achei, por acaso, curioso, que tu fazes aqui na página 25 um questionário. Ah, exatamente. É um questionário para sabermos se o nosso fígado está bom ou nem por isso. E são questões, assim, até muito... algumas básicas. Sim. E às vezes as pessoas ficam surpreendidas com a quantidade de sintomas ou sinais que até podem estar relacionadas com o fígado, como, por exemplo, as enxaquecas. Então eu achei muito importante ter este questionário logo no início do livro para a pessoa poder fazer um mini-diagnóstico. Perceber qual é que é o status geral de saúde. Por exemplo, o transpirar, o ter um odor corporal forte. Sim. Olheiras. Sim. Também não fazia ideia. Constante enjoo, náusea, vómitos, comichões, zumbidos nos ouvidos. O acne também? Porquê? Também. Por causa da parte inflamatória? Ah. E pela parte inflamatória também, mas muito mais pela parte hormonal. E então também, toda a parte intestinal também é influenciada pelo fígado, porque depois há aqui uma série de enzimas digestivas que são produzidas também no fígado. E se o fígado não tiver a funcionar bem, então depois não há digestão feita de uma forma correta. Então, portanto, sim. Portanto, dás aqui uma pontuação. Exatamente. O leitor já poderá colocar-se, saber mais ou menos em que situação estará o seu fígado. E depois o que é que tu propões? Ou então faz um dos três planos que eu... Planos detoxes, não é? Planos detoxes que eu tenho aqui no livro, que é um de três dias, que é o mais simples, mas um bocadinho mais difícil de cumprir, porque é só com sopas e sumos ao longo do dia. E depois há um plano de sete dias, em que eu aqui, ao longo do livro, vou explicando quais é que são os alimentos que nos fazem mais mal, quais é que são os mais inflamatórios. E então, pelo menos durante o plano, retiramos da alimentação. Acaba por ser um plano vegano. E depois há o de 21 dias, que é um bocadinho mais fácil de fazer do que o de sete. Porque aqui podemos... Achas mais fácil? Acho porque, por exemplo, nas refeições principais podemos ter a escolha de ou introduzir os cereais, ou almoço e ou jantar, ou então peixe, para quem coma peixe. Uma base de proteína. Exatamente. E então as pessoas aqui dizem que se sentem mais saciadas e que até é mais fácil, porque o mais difícil são os primeiros dias, depois o corpo acaba por se habituar. Por se habituar. E sente-se mesmo necessidade de continuar durante mais algum tempo, que é para aumentar a sensação e prolongar a sensação de bem-estar. Joana, é óbvio que o álcool e o tabaco devam prejudicar o fígado, mas que outros alimentos nós devemos, e outras situações nós devemos evitar? Sim, a nível de alimentos, por exemplo, o trigo, hoje em dia está tão processado e a produção está tão alterada, é tão diferente daquilo que era na altura dos nossos avós, portanto, dizem, ah, mas sempre se comeu pão, é verdade. De outra forma, eram feitos de outra forma, claro. Eram feitos de outra forma, hoje em dia também tem muito mais fermento químico e há uma série de pessoas que já estão preocupadas com isto e já estão também... Há muito pão de fermentação natural à venda, que acho ótimo e que não é só com trigo, então eu acho que é uma coisa boa que se está a conseguir encontrar no mercado hoje em dia. É uma série de variedades e seleção de produtos que nós conseguimos ter para conseguir cumprir coisas como estas ou então ter um dia a dia mais saudável. Mas então o trigo, os produtos lácteos também, pela sua produção uma vez mais... Todos eles? Manteiga, queijo, iogurtes, leite? Principalmente leite e queijos frescos e iogurtes porque acabam por ter uma quantidade de lactose disponível muito grande. Mas depois aqui o problema não é só a lactose, também pode ser a caseína, que é a broteína do leite, que tem uma tendência para ser inflamatória. Então uma pessoa que já tenha um problema autoimuno ou que sofre de alergias ou que tendencialmente a parte digestiva está sempre mais fraca, estar constantemente a ingerir este tipo de produtos vai alterar também a forma como consegue absorver os nutrientes. Então não está a afetar só a parte de limpeza do organismo, mas mesmo... A absorção. Exatamente, então também pode haver uma tendência para engordar e exacerbada, porque como o corpo não consegue absorver nutrientes, vai ter uma tendência para tentar armazenar mais. Não fazia ideia. Sim, e o sono é outra coisa. Dormir pouco? Dormir pouco. Hoje em dia dorme-se cada vez menos. Ou porque temos muitos ecrãs com muita luz e então os níveis de cortisol também não baixam como deviam e não começamos a produzir a melatonina necessária para induzir o relaxamento e adormecermos. Ou então pelo stress do dia a dia, que é outro fator, que não há quase nenhuma patologia que não fique exacerbada e pior. Pelo dia a dia que nós temos. Então é essencial conseguirmos, no caos das cidades, conseguirmos encontrar um espaço em que nos sentemos e respirar, aprender a respirar, fazer exercício físico, meditar. E então com os telemóveis, que têm as redes sociais e toda essa parte má que se fala tanto... Muito frenético, não é? A nossa atividade social. Sim, que há uma tendência também para falar mais mal do que bem de algumas coisas. Então eu digo, os telemóveis são fantásticos porque também têm aplicações maravilhosas, como aplicações para meditar e para aprender a respirar. Por acaso tem uma de música de reiki, assim, música para às vezes quando precisas desligar. Isso é maravilhoso, acho que toda a gente devia ter. Quase toda a gente tem estes tipos de telefones. Agora, sobre o fígado, eu acho que nós devemos perceber mesmo que temos que ter cuidado com as escolhas que tomamos todos os dias. E não é ser alarmista nem fundamentalista, mas é mesmo perceber que é um órgão tão importante e desempenha um papel tão importante. São todos, no fundo, para nós vivermos bem. Mas o fígado acaba... Acho que a maior parte das pessoas com quem eu falo nem se quer saber onde é que ele está localizado no corpo, que é do lado direito. E, por acaso, sublinhei uma das frases que tu escreveste, que é, não sendo romântico como ao coração ou intelectual como ao cérebro, é aquele órgão modesto que fica nos bastidores a assegurar-se de que as coisas não dão para o torto. Achei isto muito eficaz. E é mesmo esta a realidade, não é? Nós ligamos mais ao coração, às vezes à cabeça, ao cérebro, mas o fígado passa para o segundo ou terceiro plano. É, acaba por ser. E depois ele tem tantas... Eu brinco muito no livro, tentei que faça uma leitura leve para as pessoas, mas a explicar bem o que é que ele faz. Então digo que ele tem superpoderes e tem, porque ele consegue regenerar-se. Por exemplo, se nós fizermos uma doação de fígado ou tivermos alguma lesão, se tivermos um terço do fígado, ele consegue regenerar-se. Isto é incrível. Sim, sem dúvida. Não é? E para além disso, acaba também por ser aquele que fica a limpar os despojos de uma festa muito grande. Porque depois de nós irmos jantar fora e divertir-nos... É ele que fica ali a trabalhar. Ele fica ali a trabalhar, a limpar, todas as toxinas que nós pusermos a mais no corpo vai ter que ser metabolizado por ele. E depois há a polimedicação também, que hoje em dia tem sido um flagelo, principalmente na classe mais de terceira idade. E a medicação é quase toda metabolizada via hepática. Então é mais uma coisa que nós estamos aqui a introduzir. E o processo inflamatório acaba por não acalmar assim tanto, é mais momentâneo. Portanto, aqui neste livro tu sugeres um tratamento sem medicação. Sim, sem medicação química sim. Há base de alimentação. Mas há base de alimentação, de plantas. E depois há uma parte aqui no livro, que é mais para o fim, em que eu acho que é o capítulo 11. É, o capítulo 11, a partir da página 171, em que eu até começo com uma frase que é só pode haver uma solução para qualquer problema, uma mudança de atitude e consciência. E então aqui eu explico todas as terapias que eu encontrei, que são alternativas e que não vão causar nenhum dano adicional ao organismo e que as pessoas podem escolher fazer em casa, sozinhas. Porque esta também é uma vantagem de um livro, é que consigo ajudar pessoas que estão longe de mim, não é? Sem dúvida. E então falo de todas as plantas que contribuem para um bom funcionamento do fígado, explico o que é que é a terapia ortomolecular, que é muito à base de aminoácidos principalmente, vitaminas e depois também automassagem. Então explico quais é que são os pontos da acupuntura que devem ser pressionados em casa. Tu falas de uma massagem que tu fazes com umas escovas? Sim, sim. No corpo? Como é que isso funciona? Então, durante o detox, ainda bem que falas nisto, durante o detox nós devíamos ter umas escovas de cerda macia, que é para fazer massagem no corpo com elas, escovagem até, a seco. Então basicamente a ideia é de baixo para cima e de fora para dentro. Fora para dentro. Que é tudo para ficar o mais próximo do fígado possível e depois ser excretado. Então basicamente é antes de tomar banho, escovar assim e de baixo para cima. Pode parecer estranho, mas funciona. Mas funciona, sim. Tu falas também em alguns alimentos que devemos comer, por exemplo os coentros. Sim. Então os coentros são maravilhosos porque têm uma capacidade de ajudar a eliminar os metais pesados, porque os metais pesados vão-se acumulando no nosso organismo e nós sozinhos não temos capacidade de os eliminar. Então aqui temos os coentros que nos ajudam. Quem come peixe, por exemplo, devia sempre comer peixe com coentros, principalmente peixes grandes. Nós aqui no Norte usamos mais a salsa, porque os coentros usamos, é mais encontrado até no Alentejo, Algarve. Sim, sim, sim. A salsa não tem o mesmo efeito, não? Não. Mas por exemplo, quem não gosta de coentros, que eu ouvi dizer, pelo menos o Alvin disse-me, que acho que há aí uma série de pessoas que estão contra os coentros, pode usar. Contra, contra, não, mas eu tenho um sabor específico, não é? É um sabor muito forte. Eu, por exemplo, coentros frescos, eu não consigo comer sabonetes, agora cozinhados gosto mais. É verdade. Pronto. Há aqui hipóteses de usar mirtilos, por exemplo, que também têm essa capacidade de arrastar os metais pesados para fora e são super condensados e densos em antioxidantes, que é ótimo. Ou então a spirulina, por exemplo. Ah, que também tem um sabor específico, não é? Que é uma microalga, tem um sabor muito específico à alga. E quem não gosta muito, o que eu costumo recomendar é, em vez de tomar em pó, quem não gosta muito há uma hipótese, que é fazer um shotzinho, logo de manhã, com uma colher de sobremesa de spirulina em pó, ralar um bocado de gengibre com umas gotas de sumo de limão e acaba por atenuar um bocado o sabor. Mas quem não gosta, então, comprar o pó prensado, que ficam uns comprimidos, mas em que não adicionaram nada, para além da spirulina. Da spirulina. E no secarão tem tanto sabor. Engolindo. Engolindo já não se sente. E essa questão do limão, isto é uma pergunta pessoal, é, por exemplo, quando abuso da água de limão, com limão de manhã, sinto logo, portanto, eu até uso aquele termo, ah, é a minha figadeira. Sim. Fico com enxaqueca e sei perfeitamente que aquilo é fígado. Por que será? Se calhar é mito meu e se calhar junto... Não, mas, por exemplo, mas, então, tomas água com limão, mas é que uma limonada ou com umas gotinhas? Não, com umas gotinhas de limão. Só. Só. Se eu começo a abusar todos os dias, fico mal. Sim, mas é fígado, é... É fígado. É, enxaqueca. Se calhar devia fazer este questionário e ver bem. Se calhar devia fazer este questionário. E agora, nesta altura, nós ainda estamos na primavera, portanto, ainda beneficiamos muito, a mais, ainda, da limpeza hepática. Nas mudanças de estação, primavera e outono, são as estações melhores para fazermos o detox. Portanto, se calhar podias fazer os sete dias. Eu ia propor ter algumas pessoas a fazer em conjunto a partir da próxima sexta-feira, que era para dar tempo para verem o livro, para fazerem a lista das compras e depois ter-se Sim, porque tu também propões. Portanto, a Joana não só dá ideias e fornece estas informações sobre o detox, mas também propõe uma lista de compras que facilita também o leitor. Sim. Ao fim e ao cabo, podem ir ao supermercado e já levam o que comprar. Sim. Sim. Eu achei que não podia estar só a falar sobre o que é que hoje em dia fazemos mal ao fígado, mas também tenho que propor uma solução e, para além disso, então as pessoas podem pegar no livro e ver o que é que têm na cozinha de utensílios e que precisam. Também está aqui e os ingredientes. E depois, se quiserem, podem criar o seu próprio plano, porque eu faço uma sugestão em que dá para adaptar ou então, se preferirem não criar nada, está aqui o dia-a-dia quais é que são as refeições que devem ser. E só seguir. Joana, também fiquei bastante admirada, podes ver a tua águilha à vontade. Com a questão que tu ressalvas no livro sobre os produtos que nós colocamos na pele, estas chamam muito a atenção. Isto até agora para as nossas maquilhadoras que estão ali na caracterização atrás. Os batons, os vernizes, o batom vermelho acho que é então super agressivo. Chumbo. Os hidratantes, como é que isto funciona? Ou seja, nós temos que ter cuidado com aquilo que usamos. Estás a falar desta tabela, não é? Muito grande a tabela, por sinal. Temos que ter muito cuidado. Sabes que eu sempre ouvi desde pequenina dizer que aquilo que nós pomos na pele, devíamos poder pôr na boca. Basicamente, devíamos poder ingerir. Isto aqui é logo muito indicativo do que é que se está a passar. Mas uma vez mais, também estou satisfeita que existem cada vez mais marcas. Mas é hoje em dia, não achas que só agora... É hoje em dia, só assim, porque a escolha antigamente era... Ou há uns anos atrás, não é antigamente? Há uns dois anos atrás, era ou usamos ou deixamos de usar-se todo. E então, sim, acho que não é para ficarmos alarmados e dizer, ok, nunca mais vou usar. Eu acho que isso também, se só o facto de estarmos a viver numa cidade já vivemos com poluição, então também temos que saber aceitar isso. Se não ficamos irritados... E o fígado sente, não é? Exatamente. Mas então, é bom estarmos alerta. E quando vamos comprar algum produto novo, se calhar virar o rótulo, ler um bocadinho, perceber o que é que está lá. Porque desde disruptores hormonais, químicos que ficam muito tempo no organismo, ou que duram muito tempo a ser excretados, e não vale a pena. Porque, por exemplo, o batom vermelho, normalmente, tem chumbo para fixar o pigmento. E um tal pesado, que nós sabemos que depois o corpo não tem capacidade para eliminar, se calhar não vamos pôr. Estás a ver, Tereza e Sónia, é por isso que eu não gosto do batom vermelho. Sim, mas quem fala em batom, fala também nos ambientadores e plásticos, os excessos. Temos que estar, portanto, atentos. Sim. Certo? Sim. E para terminar, gostava também de referir outra coisa, Joana, que também achei muito curioso. Este livro realmente é curioso, vale a pena comprar. Esta questão do fígado feliz, tu fazes a ligação às nossas emoções e à raiva. Sim. Achei curioso o facto de teres dito, imaginamos que alguém, assim, me chateia ou me provoca a raiva, de nós escrevermos uma carta à pessoa, de libertarmos esta raiva para o nosso fígado, nosso fígado. Mas não entregamos a carta. Não entregamos, claro, fica para nós. Mas achei curioso. Sim, porque eu acho que o que falta mais hoje em dia é despertar mais para a parte emocional e a importância das emoções também na nossa saúde. e uma vez que a raiva é aquilo que está... Há muita frustração pelo dia-a-dia, mais uma vez, e então sim, ou ir praticar um exercício físico tipo boxe ou kickboxing, ou então outra coisa completamente diferente, como o yoga, ou correr. Sim. Ou esta prática de escrever uma carta, ou talvez, se calhar, perceber que psicoterapia poderia ser uma boa opção. Ficar mais em contacto com as emoções, praticar algumas meditações, e eu também proponho, tanto com mantras ou com cor verde, porque é a cor que está associada ao fígado. E então, é isto, é a minha proposta, é que temos que ficar conscientes não só da parte física, mas também da parte emocional, porque ela tem um grande impacto. Muito bem. Joana, a minha proposta agora é convidar os nossos telespectadores a fazerem de companhia hoje no Mar Shopping, às seis e meia, não é? Às seis e meia. Às seis e meia a Joana vai lá estar a apresentar este belíssimo livro, Não Falte, vale mesmo a pena. E eu fiquei muito... Eu agradeço-te imenso por teres feito este livro, é muito útil mesmo, fiquei muito curiosa, e pronto, e quero-te agradecer a tua presença aqui no Porto Canal, o nosso consultório. Sim, muito obrigada. Muito sucesso para o teu livro, está bem, Joana? Vamos então fazer um curtinho intervalo, depois iremos falar com o doutor João Espírito Santo, médico dentista, vamos falar sobre higiene e branqueamento, e na terceira e última parte poderá colocar todas as suas questões sobre medicina dentária. Fica à sua espera. Até já.